Você não pode ofertar aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai doar dinheiro para alguém? Se você não tem comunicação, como é que você vai se comunicar com o outro? Você só pode dar aquilo que você tem. Agora eu lhe pergunto, se você não tem amor próprio, como é que você pode gostar dos outros? Se você não gosta nem de você. Não é estranho isso? Não é estranho. Então, o número um é você. Primeiro você cuida de você. Você já viu no avião? Lá vem a aeromoça e fala assim, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com uma criança, você faz o seguinte. Você primeiro põe você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? Então, eu só posso dar para você amor se eu tiver amor próprio. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Porque é interessante, se eu gosto de mim mesmo, eu nunca vou me sentir sozinho. Eu tenho eu como companhia. Se eu gosto de mim, eu vou querer ficar comigo. Eu não tenho essa história. Aí a pessoa... Mas como é que você não tem solidão? A solidão é você, aquele que não fez amizade com si mesmo. Tem gente que mora sozinho e quer fugir de casa. Você, para ser médico, você tem que fazer medicina. Você, para ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Você, para ser advogado, você tem que fazer direito, passar na UAB, etc. Você, para ser pai ou mãe, você só precisa copular. É só ter relação sexual que as crianças nascem. Então, o seu pai não fez curso para ser pai, a sua mãe não fez curso para ser mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, na melhor das intenções, cometeram muitos erros com você. Como os pais cometeram com eles. Como você comete com os seus filhos. Como os seus filhos vão cometer com os seus netos. Um grande erro que eu gostaria de discutir com você aqui agora, você que é pai, que é mãe, vai ajudar muito, é o seguinte. Olha que interessante. Qualquer palavra que eu falar aqui, ela tem uma representação visual na sua mente. Você quer ver? Olha. Vamos lá. Vaca. Olha, veio uma vaca na sua mente. Não veio? Tá bom. Vamos lá. Uma porta. Olha aí. Veio uma porta na sua mente. Não veio? Caneta. Veio uma caneta na sua mente. Agora, olha que interessante. Olha o que vai acontecer na sua mente agora. Olha. Não. Veio um vazio. Não veio? Não existe uma representação visual para a palavra não da sua mente. Se eu falar assim com você, não pense azul. O que você está pensando? Não pense em uma maçã. Nem com casca, nem sem casca. Nem verde, nem madura. Você está pensando em quê? Olha que interessante. Quando eu falo a palavra não, o que vem depois do não é que interessa. Não perturbe a sua irmãzinha. Eu já falei com esse menino mil vezes quando ele está perturbando. Você está mandando ele perturbar. Como é que eu vou educar meu filho? Você vai falar para o seu filho o que você gostaria que ele fizesse. O que você quer que esse menino faça? Eu quero que ele trate bem a irmã. Então você fala com ele assim, meu filho, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você olha isso, eu gosto muito de MMA, eu vejo o treinador que é bom, o treinador que é ruim. O treinador que não sabe isso, ele fala assim, não deixa a sua cara na reta. O que você vai deixar? A cara na reta. Você entendeu? Então eles fizeram um estudo, mostraram que uma criança de oito anos recebeu durante a vida, até então, mais ou menos cem mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E isso tudo está comprometendo, porque como o não não tem uma representação visual na mente, acontece o que vem depois do não. Então você que é pai e mãe, deixa eu lhe dar uma dica. Todas as que você tiver para falar não, você pensa duas vezes. Você fala assim, mas o que eu quero? Não assista a televisão antes do jantar. O que você quer que ele faça? Brinque lá fora. Brinque lá fora antes do jantar. Só assim que você educa. Você não consegue educar uma criança com um não. Quando ele chega na fase da adolescência, pior ainda. Aí que o não não vale nada mesmo. Você entendeu? Quer dizer, mas isso aí você vai culpar quem? Seu pai ou sua mãe? Mas eles também não... Eles não sabiam o que eles não sabiam. Igual você não sabe o que você não sabe. A conversa que você tem com você mesmo é muito importante. Chama self-talk. Você já percebeu, você que está aí me assistindo? Você já percebeu que à medida que eu vou falando, tem uma voz aí dentro da sua cabeça, fazendo comentário, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Desde o momento que eu comecei a falar, você começou a ter um diálogo com você mesmo. Esse diálogo aí. Vamos conversar sobre ele. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Esse diálogo interno que você tem, ele é seu amigo ou seu inimigo? Ele te estimula ou ele te critica? Porque tem gente que tem um crítico dentro da cabeça. O tempo todo. Criticando. Pode ser a voz da mãe, pode ser a voz do pai, pode ser a própria voz. Mas é uma voz que está com você. Não interessa onde você vai. É você prestando conta para você mesmo. Então você tem que fazer um cancela-cancela e aprender a tratar você com amor. Você cuidando de você. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Você que vai cuidar de você. Então você tem que aprender a se comunicar com você mesmo. Essa comunicação interna, ela te traz tranquilidade. Enquanto você estiver criticando você mesmo, não tem jeito. Tem jeito que está sempre pondo alguma coisa na lista para fazer, não acaba. Essa lista nunca acaba, não tem hora. É só a lista, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Você entendeu? Então a comunicação com si mesmo faz uma grande diferença no sucesso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso, mas você não vai ser bem-sucedido, que não é a mesma coisa. Eu posso ser um grande cantor ou um grande jogador de futebol. Eu posso ter sucesso, mas não significa que eu sou bem-sucedido. Como é que está a minha vida familiar, minha vida social, como é que está a minha saúde, como é que está a minha vida espiritual. Ser bem-sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso em uma coisa, mas aos 40 anos de idade você está infartado. Será que valeu a pena? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo é você ser bem-sucedido, que é muito mais do que simplesmente ter sucesso. Olá, tudo bem? O sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Esse livro ficou 55 semanas em primeiro lugar. Três anos e meio na lista dos mais vendidos. E ele e mais outros cinco formam a coleção que está terminando. Isso aqui são os últimos que eu tenho aqui para assinar. Se você quiser ter essa coleção dos seis livros mais vendidos do Laí Ribeiro, e esse aqui encabeça a lista, esse livro aqui está traduzido para nove línguas, e está presente em mais de 40 países, se quiser receber esse livro, e mais dos outros cinco, tem que aproveitar. Está acabando. Está bom? Boa leitura.